Música Meu nome é Siliane Payam, sou acadêmica do curso de engenharia florestal da Universidade Federal do Amazonas e sou uma das ganhadoras do prêmio, do concurso Jogos e Empresadores Florestais do IDESAM. Música Pela carença de material regularizado para poder abastecer o rolo industrial de cerâmica de iranduba, nós vimos a necessidade de criação de uma rede de coleta de sementes e de um viver para a produção de mudas para abastecer o comércio que hoje em dia é ilegal e também para os próprios comunitários terem uma outra fonte de renda. Desde a coleta, que seria feito em um curso com eles, com parcerias, até o beneficiamento, a produção de mudas, o acompanhamento. Então eles também teriam parcerias de engenheiros florestais, o curso de viveiro, eles mesmos estariam construindo o viveiro florestal. Então eles estariam acompanhando todas as etapas. Música Eu trabalho já há dois anos no Centro de Semente Nativa da Amazônia. Então assim, quando surgiu a oportunidade de criar um projeto, eu pensei num projeto que fosse voltado mais na área que eu trabalho, porque eu vejo a necessidade dos próprios coletores. Existem poucos coletores cadastrados, que são regularizados, né? Mas não existe uma demanda, porque às vezes as pessoas conseguem, de forma irregular, as sementes, que eles não sabem de onde vêm, como é que é a parte genética, se é boa, né? Qualidade. Então assim, eu vejo que existem algumas pessoas que estão sendo especializadas na coleta, que são pessoas regularizadas, que poderiam ter essa oportunidade. Existe, às vezes, alguma coisa escrita na literatura que não bate com a realidade da região. Então um dos pontos seria isso, porque também exige os manuais de sementes, mas são programas que é mais fácil, né? Para o Sul, para o Centro-Oeste. E para a nossa região, são sementes diversificadas, que não têm um padrão. E para a nossa região, são sementes diversificadas, que não têm um padrão.